Bora falar de sono? Tem um vídeo aqui já de sono seguro, mas eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre, não o sono em geral, mas sobre cama compartilhada. Tema polêmico, tema que envolve muitas coisas. Sou doutora Daniele Leite, pediatra, como vocês que me acompanham já sabem. E eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a cama compartilhada, que é assim. A gente fala de sono seguro, quando eu falo a gente, não sou só eu, a gente pediatras, a gente sociedade brasileira de pediatria, a gente academia americana de pediatria, todos esses órgãos, a Organização Mundial de Saúde também fala disso, que estuda sobre isso e que faz pesquisas em busca das respostas que a gente tanto quer no sentido de qual é realmente o correto, o que é realmente mais seguro pra esse bebê e o que não é seguro pra esse bebê. Então tudo que eu falo, gente, aqui, lá no Instagram, são fatos baseados em evidências, em estudos, desses órgãos, né, desses principais órgãos aí, e dos artigos de revistas realmente confiáveis, cuidado com o médico aí no Instagram que fica, ah, eu leio artigo todo dia, aquele artigo de não sei o que, a gente publicar artigo por publicar, é só pagar, sabia? Vou contar aqui pra vocês, que tem várias, inúmeras revistas que mandam e-mail e recebo direto, 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 também, claro, pague tanto, pague x e publique seu artigo. Então assim, tem um bocado de artigo aí que o povo, ai, bota lá, posta lá estudando, ou bota lá que viu no artigo não sei o que, tudo balela, tudo furada, tudo picaretagem, tá? Então cuidado, é só falar, ai, eu vi no artigo tal, é confiável, não, não é assim que as coisas funcionam, não. Na maioria das vezes essas pessoas não sabem nem ler de verdade um artigo, não sabem nem realmente quais os tipos de estudos que existem, como é feito um estudo, qual é a metodologia realmente daquilo ali, se aquilo ali realmente é confiável. Tem um bocado de estudo aí que quem faz é a própria marca do negócio que é vendido, então só de ter conflito de interesse, a gente já não pode confiar tanto. Isso sobre qualquer coisa que eu falo aqui com vocês. Claro que tem, muitas vezes, as minhas impressões pessoais que eu passo pra vocês, claro. E quando eu tô passando uma impressão pessoal minha, eu falo, eu deixo isso muito claro. Às vezes até vocês pedem, né, pra eu dar realmente a minha opinião sobre aquilo ali. E óbvio, né, eu sou uma pessoa e eu tenho as minhas opiniões formadas, baseadas em tudo que eu vejo, né, sobre os assuntos e tudo mais, sobre a minha vida, minhas crenças, minha cultura e tudo, como eu fui criada e enfim. Então claro que eu falo sobre opiniões minhas também, mas quando eu passo recomendações médicas, isso é muito sério. Eu falo realmente baseado em muito estudo, tá? Então a cama compartilhada, a gente tem aí extremos, né, tem gente aí que demoniza e não pode, não pode, não pode. E a criança, né, aumenta o risco de morte súbita. Eu falo isso, isso é verdade, isso não é mentira. Cama compartilhada é um fator de risco identificado para morte súbita do bebê, que é o bebê morrer subitamente ali durante o sono, isso é verdade, não tem como a gente lutar contra isso, vamos dizer assim. Mas, em contraponto, a gente precisa, como médicos, como profissionais da área de saúde, eu como pediatra, a gente precisa entender também que a prática, a realidade, ela tem outros fatores, tem outras variáveis envolvidas e que muitas vezes, né, na prática a gente faz uma coisa completamente diferente daquilo que é recomendado. Isso muda a recomendação? É porque na prática acontece cama compartilhada que eu vou sair recomendando cama compartilhada? Não, eu continuarei não recomendando cama compartilhada, porque eu sei que não é seguro, porque eu sei que traz riscos, ponto. Mas, isso acontece muito, gente, com meus pacientes, eu tenho pacientes que fazem cama compartilhada, vários, vários. Não sei que porcentagem dos meus pacientes, mas assim, com certeza a maioria, tá? Com certeza mais de 50%. E eu não tenho como lutar contra isso, eu não tenho como mudar essa realidade. E todos eles sabem que eu não recomendo, todos eles sabem que não é a forma mais segura. Mas na vida real, né, nem sempre a gente faz as coisas realmente do jeito 100% que é recomendado. Eu tô dando um exemplo aqui que é a cama compartilhada. Isso acontece com outras coisas também. Mas a cama compartilhada em si, por que que eu converso, né, com os meus pacientes? Poxa, tem gente que marido viaja, fica sozinho com o bebê, não tem rede de apoio nenhuma, zero, 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 tá exausta. Não aguenta levantar, despertar 4, 5 vezes na madrugada pra pegar o bebê, mamar, botar pra dormir de novo, deixar lá, esperar chorar, ou se acalmar, pra voltar a dormir, pra depois... Isso aí, a madrugada já foi, acabou, não dormiu. E no dia seguinte, tem o dia inteiro pra dar conta de novo de tudo. De bebê, de casa, de trabalho, muitas vezes que essas mães trabalham, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do bebê, e não tem isso aqui de ajuda. E ela vira pra mim e fala, Dani, eu não aguento. Pra mim é muito mais prático, e é o que eu aguento, né, assim, o que eu tô aguentando sobreviver, é tá ali grudado na cama comigo, quer mamar, pronto, bota o peito pra fora, self-service rola. Na hora que ele quer, e dorme de novo, eu nem vejo. Elas falam assim, eu nem vejo, ele mama, eu nem vejo. Pega lá, mama, dorme de novo, eu nem vi. Mas eu durmo. É o que importa nesse momento pra mim. Eu consigo dormir, eu consigo descansar um pouco. Então é o que tá funcionando pra mim nesse momento. Como é que eu vou virar pra essa pessoa e falar, olha, tá errado. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer cama compartilhada. Poxa, não dá. Não dá, eu não consigo lutar contra essa realidade. Claro que eu tento, tá? Então assim, sempre, né, eu tento dar dicas de como melhorar ali a rotina, de como ajustar melhor isso. Quando tem alguém que pode ajudar, eu chamo muito o pai pra essa responsabilidade. Demais, demais. Ele sabe quem é meu paciente e sabe disso. Cadê o pai? Bora botar pra dormir. Quem vai botar pra dormir é o pai, não é a mãe. Mudo o ritual noturno. Dou dica de como inverter, melhorar a associação do peito com o sono. Enfim, o que tá no meu alcance, pra conseguir mudar um pouquinho essa realidade e tentar, né, tirar essa cama compartilhada, eu tento ao máximo. Tudo que tá no meu alcance. Mas, na maioria das vezes, não tá no meu alcance. Eu não consigo. Eu não tô lá dentro de casa com ela, ajudando ela, segurando o bebê pra ela, botando o bebê pra dormir, dando leite ordenhado. Não tô. Não tô. Então, quem sou eu, né, pra julgar, vamos dizer assim, e recriminar. Então, eu nunca falo num tom de recriminar, de tipo assim, você tá errada, você tá colocando o seu bebê em risco. Não. Tanto que nenhuma paciente mente pra mim, não, viu? Elas já chegam logo falando. Às vezes dão ou dão uma comida errada, já chegou o dano e aconteceu. Isso, isso, isso. Fala mesmo. A gente tem uma relação, né, saudável e boa com o mesmo objetivo. Eu tenho o mesmo objetivo que vocês, que é ver o filho de vocês crescendo e se desenvolvendo bem, saudável. Então, a gente conversa muito abertamente sobre todas essas coisas. Do mesmo jeito que eu tô conversando aqui com vocês e que eu sei que várias coisas que eu falei aqui é a realidade, a sua realidade aí que você passa aí dentro de casa. Mas aí, a gente, né, busca soluções e o que eu falo. E aí fica aqui já de recomendação também pra todo mundo. Tá, você tá fazendo cama compartilhada. Pronto, Dani, eu já faço cama compartilhada. Eu não tô conseguindo sair disso. E agora? Tem como a gente minimizar os riscos? Tem como a gente reduzir esse risco de morte súbita, que é o que a gente tem mais medo, sem sombra de dúvidas? Tem outro risco também importante, tá? Queda. Queda de cama, assim, campeão de traumatismo craniano aí. Andador e queda de cama é o que mais chega na emergência. É surreal, é demais, demais mesmo. Então, tem como minimizar esses riscos? Tem, tem como minimizar esses riscos. Vou ensinar pra você agora. Mais uma vez, não tô recomendando cama compartilhada, pelo amor de Jesus Cristo! Mas se faz, vamos tentar pelo menos fazer de um jeito mais seguro. Quando a gente tem ali mãe, pai e bebê dormindo na cama, A posição que vocês ficam ali na cama faz total diferença em aumentar ou diminuir os riscos pra esse bebê. Então, o que vocês mais fazem é o mais errado. É o que mais aumenta o risco. Que é colocar o bebê no meio, entre vocês. Isso aí aumenta absurdamente o risco da morte súbita. Então, qual é a posição mais segura na hora de fazer a cama compartilhada? Temos aqui a cama, pai numa extremidade, mãe no meio, bebê na outra extremidade. Idealmente, né, aqui, se tiver afastado da parede, coloca um tatame no chão, um colchão no chão. É uma proteção a mais também. E se for encostado na parede, aí tudo bem, não precisa colocar nada. A posição que essa mãe fica também é muito importante. Não dá pra ela virar as costas pro bebê e deixar o bebê lá. E aí, até assim, um detalhe, tipo assim, Vocês acham que a gente é capaz ali, em sono profundo, cansado, exausto, ficar, assim, o tempo inteiro na posição correta? Ou às vezes a gente vira? Eu sei que mãe é mãe e faz tudo pelo seu filho. Mas às vezes é mais forte que a gente. E a gente realmente não vê. A gente tá dormindo, então a gente pode simplesmente virar as costas pro bebê em um acidente acontecer. Então a posição mais recomendada é a mãe vira de lado, a mãe dorme de lado. Como se fosse ali uma conchinha, ela flexiona ali os joelhos. E nessa posição aqui, ó, no colo realmente dela aqui, é que o bebê vai ficar. Agora o bebê vai ficar de lado? De barriga pra baixo? Não! Vai ficar de barriga pra cima, que é a posição mais segura pra ele. Então ele encaixa aqui na mãe, era pra ter pegado o milk, né? Encaixa aqui na mãe, de barriga pra cima. Pronto, ela tá aqui, o bebê tá aninhado aqui na mãe. Outra coisa, zero objetos soltos, coberta, travesseiro, aí tudo, cada coisa que você bota aumenta o risco. Então, quando vai fazer, a mãe pode tá coberta, e aí a coberta passa por baixo do bebê, tá? E aí você prende ali no colchão. O bebê vem por cima da coberta só com o pijaminha dele, do mesmo jeito que ele estaria no berço, só com o pijaminha dele. Adequado pra temperatura. Então ele tá de barriga pra cima, sem coberta, sem travesseiro, sem brinquedos aqui em volta, fralda de pano também. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Qualquer tecido, qualquer coisa de tecido ali solta, a gente tem que ter muito cuidado. Então, dessa forma, eu consegui minimizar os riscos que a cama compartilhada traz. É 100% seguro? Não, não é 100% seguro. Mas é uma coisa que tá no nosso alcance, né, que a gente consegue ali fazer pra pelo menos minimizar esse risco. E aí, o mais rápido que puder acontecer, transicionar esse bebê da cama compartilhada para a caminha dele. Onde pode ser a caminha dele? Pode ser o colchão no chão, vamos xingar mais uma vez, mas pode ser o colchão no chão. Pode ser o colchão lá no quarto dele, a partir de 6 meses, pelo menos. Idealmente, só depois de um ano. Que até um ano, o melhor é que ele esteja no mesmo ambiente que vocês. Pelo menos nos primeiros 6 meses. Então ali, ó, no chão do seu quarto, você pode pôr um colchãozinho pra ele. Você pode ir transicionando aos poucos, né? Deita lá junto com ele na hora do ritual do sono, pra ele fazer o primeiro ciclo de sono, aí você sobe pra sua cama. Na hora que ele despertar, você vai lá, você não traz ele pra cama. Você vai lá no colchão dele, amamenta, dorme de novo, volta pra sua cama. Pra aos poucos vocês irem conseguindo fazer essa transição da cama compartilhada para que o bebê durma em sua própria cama. Tá? Mas o objetivo aqui hoje é mostrar pra vocês que sim, eu sei que na prática muitas coisas são diferentes da teoria. Sim, eu passo isso todos os dias com os meus pacientes, inclusive, tá? Tem muita gente que me critica, assim, em vários vídeos meus no sentido de você não é mãe, você vai ver quando você tiver o seu. Ah, na teoria é tudo muito lindo. Gente, eu sei que a vida, não é só na maternidade não, a vida real como um todo, tá? A gente não tem controle sobre tudo, né? As coisas acontecem, a gente tem obstáculos, dificuldades em absolutamente tudo ao nosso redor. E eu sei que na vida de vocês é assim também, porque eu vivo isso diariamente como pediatra. Como pediatra dos meus pacientes, das minhas famílias, das famílias que eu acompanho. Eu sei que isso acontece. E eu tento, né, ao máximo, cumprir esse meu papel como pediatra, passando as recomendações corretas e, claro, sendo empática, tentando ajudar da melhor forma que eu conseguir que for possível, tá? Então o objetivo aqui hoje com vocês é realmente mostrar que essa prática de realidade versus teoria pode ter, sim, discrepâncias, mas que sempre a gente pode mudar, a gente pode buscar o melhor, nunca é tarde. Esses dias eu recebi uma pergunta, né, de ah, tá comendo tudo errado, tá comendo e pouco, consigo mudar? Claro que consegue! A gente aí com 30, 40, 50 anos tá tendo que mudar, conseguindo mudar. Como é que a gente não vai mudar em relação a um bebê? Tá no nosso controle, sim, a gente consegue, né? Nós somos os adultos responsáveis e cuidadores. Então que fique de exemplo, né, dê o exemplo da cama compartilhada, isso serve pra muitas outras coisas, vocês sabem disso mais do que eu. Mas, se você faz cama compartilhada aí, vamos tentar mudar isso e vamos tentar minimizar, sim, esses riscos. Tá bom? Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui o seu like e até a próxima!